Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Peru condena viamentemente os ataques terroristas do Hamas contra Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Peru expressou o seu apoio a Israel e condenou viamentemente os ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas durante um conflito recente. Expressou solidariedade ao povo israelita e às vítimas dos bombardeamentos, reafirmando o seu compromisso com o processo de paz entre Israel e a Palestina, em conformidade com o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas. O governo Peruano também informou que está monitorando de perto os acontecimentos na região e instruiu sua embaixada em Israel a prestar assistência aos compatriotas afetados pela situação. O grupo terrorista Hamas realizou um ataque e surpresa em Israel durante o Dia Sagrado do Shabbat. Foi um ataque sem precedentes envolvendo combatentes do Hamas que se infiltraram em Israel por terra, mar e ar a partir de Gaza, marcando uma grave escalada no conflito israelo-palestiniano. O ataque deixou um panorama desolador no sul de Israel, com soldados mortos, civis raptados e veículos militares capturados. O governo israelense, liderado por Benjamin Netanyahu, declarou o país em estado de guerra em resposta à violência terrorista. Os reservistas militares foram mobilizados e foi feito um apelo aos jovens israelitas para se juntarem às fileiras para contra-atacar os terroristas que se infiltraram no território israelita. O governo israelita prometeu que o inimigo enfrentaria um preço sem precedentes e apelou aos cidadãos para que seguissem rigorosamente as diretivas militares. Além disso, foi relatado que várias mulheres e famílias foram sequestradas e estupradas, e também foi relatado o assassinato do prefeito de Shara Al-Ngeef. Até o fechamento da nota, Israel havia registrado mais de 150 mortes e mais de 900 feridos. Israel estava em alerta para a possibilidade de Hezbollah tentar tirar vantagem da situação para se infiltrar a partir do norte. Foram mencionadas as razões por trás dos ataques do Amas a Israel, incluindo razões religiosas, políticas e territoriais. Além disso, foi destacado que estes ataques ocorreram apesar dos esforços em prol da paz na região, como os acordes de Abrão em 2020. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que o Amas procurou minar qualquer possibilidade de paz na região e foi inspirado e financiado pelo Irão, um país com o qual Israel tem conflitos no Médio Oriente. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.